Joaquim e Manuel é uma dupla de cantores de música sertaneja do Brasil, formada por Vitório Nochi, o Joaquim, Indiana, 6 de dezembro de 1947, e Evaldo Gouveia, o Manuel. Ficaram conhecidos nacionalmente com Alcunha a dupla da Boate Azul. A dupla emplacou vários sucessos, entre eles Som de Cristal, Minha Música, Avenida Boiadeira e a música que os alavancou nacionalmente, Boate Azul. Esse grande sucesso foi regravado por dezenas de artistas, especialmente por Mato Grosso e Matias, contanto com a participação especial dos próprios Joaquim e Manuel, em DVD no ano de 2004. Saíro de que jeito, tirei sem rumo, para onde vou, muito vagamente me lembro que estou. Tanto Boate Azul, como Som de Cristal, são de autoria dos compositores Benedito Serviero e Tomás. A primeira formação da dupla foi composta por Vitório Nochi, o Joaquim e o Roberto Passchou ao Manuel, o nome Joaquim e Manuel veio de dois portugueses donos de uma padaria, e assim surgiu o nome. Eles começaram gravando músicas de Portugal estilo lusitano satírico, mas não deu muito certo. Em 1983 eles lançaram o LP Em Nome do Amor, contendo aí músicas sertanejas, mas ainda não fizeram ou tão o sonhado sucesso. Em 1985 Roberto Passchou sai da dupla e entra Otávio Corrêa e aí sim no mesmo ano eles lançavam o LP Pelos Caminhos da Vida, contendo a música Boate Azul, depois disso a dupla ficou nacionalmente conhecida. Logo depois lançaram mais quatro LPs e um CD tendo outros sucessos, ganharam até disco de ouro e platina no Brasil e em Portugal. Mas foi no ano de 1997 que Otávio Corrêa sai da dupla e vai cantar com Tiãozinho. Quando Otávio sai da dupla entra outro Manuel em 1999, mais conhecido como Silva e regravaram os sucessos e ainda gravaram a música Pinguço da Porteira que fez um certo abalo, mas novamente a dupla se desfaz o Manuel sai por motivos pessoais, e novamente entra o Otávio Corrêa na dupla isso em 2004, gravando e regravando sucessos tendo mais quatro CDs, mas novamente em 2007 ele sai e entra Edivaldo Santos, regravando os demais sucessos sendo em CD ou DVD. Foi quando ele saiu da dupla em 2017 e entrou Joel Rielin, regravando sucessos e participando de vários programas mas essa formação não durou muito, quando em 2019 ele sai da dupla e no final do mesmo ano entra Evaldo Gouveia, que até agora é o primeiro avós da dupla, regravando os demais sucessos e trazendo novos trabalhos. No total teve seis manureis sendo primeira voz e um Joaquim sendo a segunda voz. E devemos lembrar que Otávio Corrêa o primeiro avós da música Boate Azul teve dupla além do Tiãozinho fez parceria com J. Domingos, e Marilho é além de fazer carreira solo, seu último trabalho foi a música Se os Corpos Falassem em 2017, ele faleceu um ano depois vítima de um câncer aos 68 anos.